Olá gente, boa noite. Eu vim assim com detergente caseiro, um pouco diferente, tá? E eu vou fazer pra vocês, eu acredito que seja bem rapidinho, tá bom? Uma barra de 200 gramas de sabão de coco. Se você não tiver sabão de coco, você pode usar o azul, não tem problema. Eu vou usar o de coco porque o meu acabou. E você vai usar também uma colher de água sanitária, que ela tá aqui, ó, que estão vendo, tá? Você vai usar uma colher só de soda cálcica e você vai usar 3 colheres de sabão em pó. Eu também só tenho de coco, então tá aqui, 3 colheres de sabão em pó ou 50 gramas dele, com 3 litros de água. Com 1 litro d'água eu vou derreter essas duas barrinhas aqui e cada uma tem 100, tá? E já volto com vocês, tá bom? Gente, já ralei. Agora eu vou levar ao fogo, tá? Pra derreter. Gente, acabei de derreter, tá? Eu não pervi a água totalmente não, porque eu vou colocar soda agora. Então eu aqueci a água, como eu até optei pelo sabão em pó também, em fazer com sabão em pó, perdão, no sabão de coco, porque derrete fácil. Então não foi necessário colocar água bem esperta, bem quente não, entendeu? Então deu pra ficar um pouquinho mais maleado. Então, gente, agora a gente vai dar a qualidade à nossa receita. A nossa receita agora, a gente vai colocar uma colher, tá gente? Um litro d'água, a gente vai adicionar o sabão em pó, tá? A soda vem depois do sabão em pó, na receita que eu estou formulando. Mas pelo que eu vi ali, se eu colocar a soda depois do sabão em pó, pode dar alguma empelotação. Então eu vou mudar a ordem, tá? Minha soda é em escamas, R$99, não sei se dá pra vocês de ver, as pessoas me perguntaram. Eu compro no Mercado Livre, eu comprei na MV Química. Não estou fazendo propaganda não, tá gente? Porque eles não me pagam nada pra isso não, mas é porque me perguntaram. E eu quero responder direitinho. Então eu vou ficar afastada. É uma colher só de sopa de soda cálcio. Eu vou botar uma bem caprichada, gente. Vamos ver se eu consigo colocar bem caprichada. Tá muito caprichada, não, mas tá. Vou botar um pouquinho mais só. Aí a gente mexe. Porque não pode deixar parado igual ontem, né, mãe? Ficou parada. Ficou parada. Eu vou deixar a soda dissolver agora. Já mexi um pouquinho, tá? Já volto com vocês pra não anudar muito o vídeo. Bom, assim. Gente, quando vocês forem fazer em casa, não coloquem assim a soda direto como eu coloquei, não. Dissolvem, pelo menos, 50 ml de água, porque demora pra caramba pra dissolver. Tá? Só pra vocês ficarem sabendo. Demorou bastante. Agora eu vou colocar as três colheres de sabão em pó. Mais uma coisa que tá acontecendo. Então, como é a primeira vez que eu estou fazendo coisas na minha cabeça, que já deveria ter pensado melhor, dissolvam também as três colheres do sabão em pó pra não demorar. Porque a gente não tá batendo com o mixer, né? Então, se tiver dissolvido, vai ficar melhor. Ó, o sabão em pó também tá aqui, ó. Então, como é a primeira vez, veio na minha cabeça essa receita, então, como eu faço ao vivo, vocês já sabem, a gente pode mudar até a ordem. A gente pode colocar a primeira soda, como sempre coloca, né? Depois a gente vem com o sabão em pó, ou até mesmo com a água sanitária. Nós também vamos colocar uma colher de água sanitária. Aqui são três colheres de sabão em pó, tá? No caso, assim, de ficar, endurecer, pode pegar o mixer e pode bater, tá? Eu não aconselho a botar no liquidificador, porque a gente já colocou a soda. Mas aí, pra não demorar, pra não ter que ficar assim como eu tô aqui, ó, pra dissolver, a gente já dissolve no copo, tá? Eu vou terminar de dissolver e já volto. Gente, já dissolvi o sabão em pó, tá? Agora eu vou colocar uma colher de sopa de água sanitária. Ó. Ó. Vocês devem estar pensando assim, ó, o que essa mulher tá fazendo? Isso não é um detergente. É um detergente super potente mesmo. Como disse a minha amiga, é um detergente tipo pênis. Mas aqui você pode usar também pra lavar roupa se você quiser, tá? E pode transformar ele num sabão líquido. Ou pode reduzir ele também. Assim como eu fiz o sabão branqueador, eu quis fazer isso aqui com pouca soda. Porque tem gente que tem medo, né? Eu só não formulei muito bem a ordem, mas na próxima vez que eu fizer, eu pretendo fazer com sabão de cor, pra ver como vai ficar. Porque o que me pediram, na verdade, foi pra fazer pra branquear mesmo, entendeu? Me fizeram desafio, na verdade, gente. Ah, eu quero ver se você consegue criar. E eu aceito o desafio. Agora eu vou colocar dentro de uma bacia maior, que tá aqui. Super maior, né? Vamos transferir pra cá. Eu vou subir a câmera pra vocês, pra deixar. Quero que vocês vejam. Como é que ficou. Depois que eu coloquei essa wheypaw, mexe bem. Gente, vocês fiquem livres, tá? Se quiser mexer com o mixer. Se vocês não se incomodarem, eu vou jogar a água aqui, pra gente poder lavar logo esse vasilhão. Eu já vou subir a câmera já, tá, gente? Pode deixar que eu vou subir. Aqui tem mais dois litros d'água, tá? Pronto. Um total de três litros d'água. Pronto. A gente aproveitou. Agora eu vou ter a câmera, pra que vocês possam ver melhor. Pronto, gente. Agora eu vou mexer com Uma conchinha. A gente só vai esperar Essa espurminha baixar Pra ver se vai ser necessário a gente acrescentar um pouquinho de bicarbonato. Tá? Só isso. E aí o nosso detergente de coco. Que poderia ser do azul, que poderia ser do azul ou de outro. Foi feito de coco porque eu expliquei a vocês. Aqui onde eu moro é muito difícil. E eu tô esperando alguém chegar do mercado até agora pra trazer. Pra trazer detergente pra mim. Então, olha só como é que ficou. Então, a gente vai esperar descansar e ver a necessidade de acrescentar, tá? Então, aqui deram três litros no total. Só a gente acrescentar. Só a gente acrescentar, nós não vamos acrescentar sal, gente. E nem de nada. E nem de nada. Se formos acrescentar, só o bicarbonato do sódio. Podemos colocar até um pouquinho mais de água. E nós temos que deixar descansar, tá, gente? Porque eu tô colocando soda. Por mais que tenha sido colocado só uma colherzinha, a gente vai deixar descansar. Tá? Vou deixar descansar pelo menos umas quatro horas. Então, eu venho mostrar a vocês, tá? Ó. Então, aqui foram três colheres. De sabão em pó. Uma colher de água sanitária. E uma colher de soda cáustica, com três litros tá. E um sabonete. Que poderia ser o azul. Poderia ser o verde. Poderia ser o glicerinado. Tá? Mas eu quis fazer o de coco. E até mesmo porque eu falei pra vocês que é o de coco que eu tenho mais. Antes faltava o de coco. Agora eu tenho coco de mais e o outro de menos. Tá? Nós vamos deixar descansar. E já voltamos. Tá certo assim? Já, já voltamos. Gente, já deixei descansar por duas horas. Tá? Dei uma mexidinha agora. E vou acrescentar uma colher de sopa, tá? De bicarbonato de sódio. Mas vou colocar aos pouquinhos. Mexendo. Olha só, tá? Tá bom? Robe tons. E aí? Vamos lá. Vou colocar mais uma. Nós vamos deixar descansar mais um pouquinho. Tá bom? Deixa eu tirar a circulação aqui antes que ela cai totalmente ali dentro. Se não der uma espessura, após o descanso, aí sim nós acrescentaremos uma pequena salmoura, não muito. Em relação à espuma. Olha o que eu tô vendo aqui, gente. É, ficou como um... 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 um planiche ou multiuso. Vamos ver se ele vai engrossar Se não engrossar, tá? A gente acrescenta salmão Deixamos descansar por duas horas Vou deixar descansar por mais duas Gente, já descansou Eu vou mexendo aqui Vamos colocar salmão agora Pra ver se dá uma engrossada Vou ter duas colheres de soco E 500ml De água E vou colocando devagar E aí E aí E aí E aí E aí Nós sabemos que o motiluso Ele não é tão espesso, tá? E aí 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 Pra mim, tá no ponto ideal Nós podemos colocar junto A máquina de lavar Quando formos colocar pano de traço de molho Eu tenho um pano de traço de molho Eu tenho um paninho aqui Que eu faço as minhas limpezas Quando eu tô fazendo a minhas limpezas Quando eu tô fazendo a minha receita Como foi muito pouca soda Eu vou pegar outra bacia E a gente vai tá Fazendo um testezinho lento Mas eu vou fazer um testezinho seco Eu não quero molhar Nós vamos pegar a parte aqui Não sei se tá dando pra vocês verem Pra vocês verem, gente Que é sujo, ó Eu vou molhar aqui E aí Eu vou esfregar Nossa Gente Acho que eu fiz o Só da cálcio que é pura Olha como é que ficou E eu agora vou pegar ali A bacia com água Pra gente poder enchar o ar E ver como é que ficou Vamos ver, gente Como é que ficou o resultado aqui Do pano que eu esfreguei Vamos ver se saiu a mancha Olha, gente Saiu a mancha Não sei se vocês estão vendo Só a mancha Isso aqui eu tô brincando com vocês, tá? Isso aqui já tava no pano de janeiro Pelo amor de Deus E isso aqui Essa misturinha A gente também pode botar no piso, tá, gente? Pode botar no piso Se quiser limpar no piso Pode colocar, tá? E vocês aguardem por três dias Porque vai engrossar ainda mais Tá? Tá super gostosinho Mas estão falando Ah, Andréia Você não vai mostrar, gente? Chão Eu posso mostrar a vocês, gente Não tem problema nenhum, não Como disse, esse paninho aqui, ó Que eu uso pra limpar O local onde eu trabalho Ó, o flash voltou Então Eu posso mostrar a vocês O que eu fiz Ó Tá vendo ali Pão que tá sujo Olha ali Mais à frente Tava tudo sujo Agora se vocês verem aqui, ó Aqui eu não passei ainda Não sei se vocês estão conseguindo ver Tá sujo E eu vou jogar aqui Não estou fazendo força, gente Tudo levemente Simplesmente o exercício de repetição E aí Tá sujo Tá sujo Tá sujo Tá aí, gente. Nosso limpa-piso, multi-uso, como queira chamar. Que limpa, limpa. Tá aqui, ó. Tá? Tirei daqui da bacia. Coloquei aqui. E daqui vou engarrafar. Gente, boa noite pra vocês. Amanhã ou daqui a pouco já vai ser o último dia do ano, né? Então vamos descansar agora, tá? Fiquem com Deus. Espero que vocês tenham gostado. Tá bom? Um beijo. Olá, gente. Bom dia. Fiz questão de mostrar pra vocês o multi-uso que a gente fez. Ontem. Porque eu já falei com vocês que depois ele sempre dá uma engrossadinha. Na hora ele não ficou muito grosso. A gente fez uma salmourazinha, tá? Assim como eu vi ele ali agora, eu botei ele aqui em cima e resolvi gravar. Tá? Eu vou só botar o vental pra não espirrar em mim, porque ontem espirrou e me borrifou toda. Pera aí. Bom, gente. Aí eu vou aqui, ó. Saco de ir pra vocês. Tá vendo como é que ele tá? Vem ver assim, ó. Endureceu. Tá vendo? Endureceu. Pra gente poder usar. Ó. Ele vai voltar. Botei uma garrafa de 3 litros. Vou jogar ele aqui dentro pra vocês verem. Como ele fica. Ó. Ele virou um multiuso. Se a gente tivesse colocado... Mais sabão de coco, ele teria virado uma geleia. Ele não tá talhado. É só vocês fazerem isso aqui. Eu quis mostrar pra vocês. Não haja comentário escuturo. Tá? Olha que maravilha que ficou. Ó. Já se dissolveu só com a colher. Agora aqui. Tá um cheiro de coco. Que é uma beleza. Ó. Essa é a espessura dele. Não ficou ruim. Não fica talhado, tá? Então na garrafa ele fica assim. Então aqui você pode colocar... Pra lavar roupa. Tranquilamente. Que ficou um maravilhoso. Eu já lavei roupa hoje. Tá? Por isso que eu quis deixar botar o vental. Porque eu tô toda já molhada. Já lavo roupa na mão. Pode acrescentar na máquina. Você pode botar no chão e esfregar. Como eu falei. Então virou um multiuso. Aquilo que eu tentava fazer. É... Um detergente. Virou sim. Porque o sabor em pó não deixa de ser um detergente líquido pra lavar roupa. Certo? Mas então nós temos aqui um multiuso de coco. Tá, gente? Então se vocês virem assim na garrafa. Quando vocês colocarem na garrafa. Vocês sacudam. Ou então podem colocar. Não acrescentem mais nada. Não acrescentem mais nada. É só pegar uma colherzinha. Uma espumadeira. Ó. Dá a batida arritmada. Tá? Isso aqui, ó. Colocou. Pega uma conchinha assim. Coloca dentro. E a roupa fica muito branca. E muito cheirosa. Eu não coloquei essência. Tá? Tudo assim. Um cheiro de coco mesmo. Tá? Isso é só pra vocês verem. Comprovarem. Que não é gato por lebre, não. Tá? Ontem não ficou tão espesso. Talvez a gente não tenha esperado. E como eu sempre falo. Depois de... Pra mim é sempre assim. Um, dois dias. Às vezes quando eu penso que não. Quatro dias. Aí cria espessura. Aí geralmente eu faço isso. Quando dá pra colocar água. Eu coloco. No caso aqui. Se eu fosse botar uma roupa aqui de molho. Eu separaria um pouquinho. Se eu quisesse colocar só nisso aqui. Pra clarear. Pra branquear. Eu colocaria. Queria ficar maravilhoso. Entendeu, gente? Então aí você pode dar pro seu vizinho. Você pode vender. E esse aqui você pode. Aqui ficou muito bem feito. Pouca soda. Tá? Pouca soda. A gente só tem que modificar a ordem. Mas aí eu vou fazer um direitinho pra vocês. Na ordem certa. Como eu disse que isso aqui foi criação da minha cabeça. Então a gente vai dissolver a soda. A gente vai dissolver o sabão em pó. Mas tudo em três litros d'água. A gente vai ver o que a gente vai ferver. O que não vai ferver. Nós vamos ordenar essa receita. Tá? Como ela não foi feita. Eu me inspirei na hora. Tá? Por inspiração. E graças a Deus deu certo. Meu chão ali tá branquinho. Então, gente. É isso. Tá? Tá aqui. Ó. Ele fica assim na garrafa. Aí tá talhado. Não tá nada talhado. Ó. Não tem nada talhado. Assim como eu bati ali com a colher. Eu poderia ter feito na garrafa. Porque a minha garrafa tava cheia. Tá, gente? Ele fica assim. Se você vir que ele ficou meio... Ah, não tá meio grossinho. Só dá essa sacudida. E usar. Que tá gostoso. Tá bom? Um beijo. Bem grandão. Gente, como eu falei pra vocês, olha. Eu vou botar agora a roupa de molho. Eu coloquei um pouquinho. Tá? Então dá pra lavar roupa. Tá super gostoso. A nossa receitinha surpresa.